teve um evento que eu fiz no meu deus a represa ali cara tem um capivari é no capivari ali no eco resort capivari que eu testei com o cara o som a beleza perfeito gravador no casamento na capelinha lá não não era evento corporativo corporativo e aí coloquei lá o gravador na mesa perfeito áudio ok gravei um pouquinho ouvir perfeito e tá vou com o shotgun em cima da câmera beleza cara alguma coisa tava na minha cabeça velho você não vai colocar o gravadorzinho hoje por que que você não vai colocar o gravadorzinho hoje coloca o gravadorzinho hoje aí as caixas tava aérea falei cara mas pensei comigo não vai dar certo porque as caixas tão aérea o gravador vai ficar embaixo vai não vai dar certo aí não coloca uma pela no gravador e coloca o lapela na frente da caixa diminui a acessibilidade dele para o máximo possível e você vai ter o backup do backup vai que né vai que dá cagada dito e feito tina cheguei na mesa do cara tirei o gravador fui ver ouvi o áudio foi cara você mutou a saída auxiliar não tem porque eu falei cara tava usando a saída auxiliar da tua mesa para tirar o áudio para mim para o evento e era um evento que precisava para contextualizar aqui eu precisava dos áudios porque eram palestrinhas e eu precisava tirar trechos dessas palestrinhas não podia ser só vídeo eu ai cara aí eu pum aquele lapela no gravadorzinho vamos ver como é que ficou me salvou cara fui lá fiz um tratamentinho pá no áudio não ficou o que ficaria na mesa óbvio mas salvou recuperou e por último caso ainda tinha um shot em cima da câmera que ia ter na aula sensacional que a gente já teve problema de montar tudo colocar na mesa do dj na época eu só colocava na mesa só pegava do som da mesa eu não colocava na frente da caixa está lá no começo quando comecei a trabalhar com áudio só colocava na frente ali na mesa do dj o dj fez exatamente ele colocou duas mesas aí deu o sinal para mim testei pô beleza começou o evento essa mesa não tô usando ele desligou a mesa o primeiro a primeiros 15 minutos de cerimônia você perdeu eu perdi o áudio eu só tive o áudio da câmera a música dela entrando tudo e foi tocada cara nós perdemos tudo isso a irmã cantou o áudio da câmera com aquele eco desgraçado que fiz 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 e tipo melhorou não cara não tem assim ó por melhor que você seja editor de áudio eu te falo porque eu não sou tá eu tenho 11 anos de profissão cara eu sofro para editar áudio hoje eu sei um pouquinho mais estudei fui me aperfeiçoar mas é uma é uma ciência ainda para mim bem bem complexa mas cara eu estudo muito o áudio e ainda assim tem coisa que não tem condição de salvar não tem condição eu sei mais quando a frequência errada cara cara eu digo pessoal sempre assim no vídeo você dá uma arrumadinha que se dá uma enganada se você tiver o peito na foto mesma você consegue dar um talento bem legal né agora no áudio não tem quebra galho cara áudio lascou meu irmão lascou você não tem muito o que fazer áudio é muito complicado o áudio tem que ser levado mais a com mais atenção tem o áudio é 50 por cento se não for mais cara sinceridade por conteúdo se for conteúdo é oitenta noventa por cento é o que eu ia falar agora depende do job que você vai fazer o áudio é oitenta por cento do vídeo tranquilamente porque é nosso eu falo isso todo podcast é cérebro o nosso cérebro não consegue ver um vídeo com um áudio ruim e uma imagem 8k não consegue agora se for ao contrário um áudio bom mas a imagem hd tudo chiado o cara consegue eu dou sempre eu sou dele do outro sempre do assim um exemplo era quando eu era moleque a gente ia para o litoral do paraná lá só tinha o hf não tinha verdade só tinha o hf e ninguém tinha desgraça da antena no hf você colocava bombril na ponta panela puxava antena jogava fio escambar 4 a chiava a tv inteira mas o áudio vinha todo mundo sentava na frente a tv sim então as pessoas têm que dar uma atenção maior para o áudio cara contrata um pouco de um técnico de áudio cara se vai precisar do áudio para usar para esse negócio cara se foca no câmera e contrato quanto cara eu digo o pessoal às vezes a gente não tem grana às vezes para pagar eu sei porque eu fecho produção cara eu não tenho grana cansei de chegar para mim assim de um negócio é o seguinte nós temos tanto o que que você consegue fazer para me ajudar nesse ponto o cara às vezes o que até em casa coçando o badalo meu irmão não tá fazendo nada eu vou eu faço você não não dá não dá eu tento outro não tem problema é o que eu não consigo cara mas fé não e outra e outra tina é eu penso assim muito na receita cidade hoje tô te ajudando amanhã você pode me ajudar entendeu não 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 que eu faça e pensa faça pensando nisso mas pode ser que sim e não hoje eu quebra o teu galho foi tá bom tina você só tem isso beleza não eu vou tô parado aqui vou foi fácil no próximo eu já fiz isso para outras pessoas e por isso que eu tô falando que o cara cara não tem um grana mano tem isso aqui eu sei que é pouco eu sei que é pouco mas você topa não topo cara super no próximo eu dou um cachê extra ó velho isso aqui é porque você me ajudou da outra vez não não precisa velho não tem isso tem meu amor meu amigo Guto Pimentel que é um cara que pelo amor de Deus hoje o ano passado ele me ajudou assim demais ele o Rogério que é o menino que você escreveu aí da da take 11 cara são caras porra de um talento absurdo e e parceiros no nível assim absurdo que o Guto tô precisando de tal coisa velho vem pegar aqui em casa não quanto você quer para mim alugar isso aí não não tá parado pega aqui em casa aí depois eu vou toma não 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 quero não quero o que tem que se ajudar a gente tem que ser mais unido Tina eu eu falo eu falo eu falo tanto a questão que a questão de valores a gente precisa se juntar para unir para aumentar os valores das produções que tem produções aí sendo feito muito barato cara E aí